e pra cá agora eu tô em casa eu cheguei do hospital agora mano cheguei agora do hospital tô falando sério cara cara me bateu mano me bateu muito quando tava saindo da academia bem rápido vai por favor tô sozinho em casa não tem nem aqui minha família não tá aqui eu tô só mano 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 rapaziada o que vocês acha da pessoa apanhar na rua porque mexeu com mulher casada comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso é justamente isso que eu vou fazer hoje mano vou fazer uma loucura rapaziada loucura loucura mesmo família tava muito tempo querendo fazer esse vídeo tá ligado com a minha namorada e é o seguinte mano vou falar que eu apanhei na rua porque mexi com mulher casada tá ligado elogiei mulher na rua e apanhei mano é o seguinte a Thalita não tá na minha casa ela tá na casa dela nesse momento certo eu falei pra ela que eu ia buscar ela depois que eu saísse da academia mano só que já tem mó tempão que eu fui pra academia já voltei pra casa e não falei com ela tá ligado que que eu vou fazer rapaziada vou me produzir aqui todinho tá ligado vou colocar uma faixa na minha cabeça tipo como se tivesse enfaixado e vou ligar pra ela mano e falar que eu apanhei na rua que um cara me bateu eu fui parar no hospital tô com a cabeça toda enfaixada tô todo sangrando mano tô todo machucado e vou falar para ela correr pra minha casa falar amor corre pra cá que eu não tô bem apanhei na rua e eu não vou falar o motivo tá ligado quando ela chegar na minha casa que ela me vê todo rebentado mano daí eu vou falar o motivo para ela tá ligado falar não mano nada a ver só porque eu elogiei a mulher do cara chamei ela de linda de mano de delícia ele foi lá e me bateu tá ligado tá ligado mano eu tenho certeza que ela vai ficar muito preocupada tá ligado comigo muito mesmo eu acho que ela vai chegar aqui muito rápido mas depois que eu falar isso mano que eu mexer com mulher casada eu tenho certeza que a reação dela vai ser diferente mano porque acho que ela mesmo vai querer me bater ela mesmo vai querer me botar para o hospital tá ligado família isso foi ideia de vocês tá ligado vocês pediu eu tô aqui para fazer fechou então vamos ver mano geral aí se inscrevendo no canal certo só clicar nesse botãozinho vermelho geral se inscrevendo no canal já vai deixando aquele like mano aquele like que esse vídeo vai merecer muito like fechou é o seguinte tropa agora eu vou passar aqui uma faixa na minha cabeça vou deixar eu todo enfaixado vou pegar as maquiagens dela vou fazer uns roxos assim tá ligado e depois vou passar alguma coisa aparecendo com sangue assim tá ligado descendo na cabeça para quando ela chegar ela se assustar mano e eu vou falar para ela que eu apanhei porque eu mexi com mulher casada falei a mulher tava com o cara lá eu chamei ela de delícia e o cara foi lá e me bateu tá ligado mano nossa senhora e lembrando era para me buscar ela agora nem fui mano aí minha rapaziada é o seguinte coloquei essa faixa aqui na minha cabeça mano ficou muito feio tá ligado coloquei aqui certo agora vou pegar aqui umas maquiagens da Thalita umas paradas que ela usa fechou e vou começar a fazer uns pingos em mim vou colocar um roxo aqui no meu olho tá ligado fazer uns pinga aqui também certo e é isso vou ligar para ela e vou falar que apanhei mano vamos comigo fazer essa magia aí família nossa mano parece que eu fui regaçado mesmo tá ligado ó meu olho tá roxo mano bem roxo tá ligado aqui ó como se fosse um sangue seco tá ligado aquela casquinha e mano isso é o que eu consegui fazer deixei umas marcas aqui ó umas marcas assim tá ligado aqui tá parecendo tá meio roxo mas olhando assim pessoalmente tá bem vermelho mano bem vermelho mesmo meu olho tá roxo como vocês podem ver tá ligado agora é o seguinte vou ligar para ele vou falar que apanhei mano e vocês vai estar comigo tá ligado e assim que ela chegar vou deixar a câmera posicionada e vou mano ai meu apanhei apanhei bastante e é isso mano quero ver muito like ficou real em tropa olha isso só falta fazer uma cara de quem tá todo destruído mesmo e é isso fechou rapaziada a talita tá entrando no portão certo agora vou ficar aqui na cama como se eu tivesse sentindo muita dor quando ela entrar ela já vai me deparar assim fechou rapaziada mano fica tipo assim ela tá entrando ela tá entrando tá entrando tá entrando tá entrando tá entrando aqui tá suave mano é isso família vamos eu tô aqui que isso amor meu deus do céu cara o cara me bateu mano como é que isso aconteceu pelo amor de deus amor vamos no hospital calma eu acabei de chegar no hospital acabei de chegar no delegacia o que cara por que você não me falou mano me levaram velho me levaram o que que aconteceu amor pelo amor de deus tem que fazer uma boa agência de ocorrência cara calma cara eu tô muito mal amor vida é sério ai não pega não não pega não não pega não não tem que que porra é essa mano, que que tu fez, que não tem basta pra apoiar assim mano, eu não fiz nada cara, o cara é doido, é doido, foi gente tipo o cara de rua que te bateu, calma vida, fica quieto, não foi o cara, um cara que faz, ai não peguei não, tá doido aqui, meu Deus do céu, o cara faz academia lá também, vou tentar te falar, você quer ir, André, você não vai fazer a corrente amor, porque não tem como, se o cara te bateu do nada mano, não tem nem você fazer nada, eu tava saindo da academia né, ela tava quase entrando dentro do meu carro, deixa eu ver como é que tem, não, aqui não tá, não tá, o que você tá falando aqui, não, eu só tava doendo com o do aqui, bateu aqui, aí, aí tava vindo, ele é a mulher dele né, aí eu vim entrar no carro assim, eu falei nossa que delícia, que a mulher dele chamou ela de delícia, tu tava ficando maluco, aí foi e começou a me, me dar você tá de sacanagem, eu vou te bater mais ainda, você tá falando que a minha cara estivesse falando que não vou sentar a porrada em você, fala a verdade, você tá falando sério, eu elogiei a menina só, eu elogiei, você ainda apanhou um pouco, você tá maluco, você tá maluco, você tá maluco, você tá louco, você tá louco, cara, eu pensei que você ia ficar do meu lado, calma, você acha que eu sou trouxa, você acha que eu fiz, podia ter te batido mais, podia ter arrebentado essa sua cara, então foi pouco, caraca, mano, você nem sabe, eu só falei assim, nossa, que delícia, normal, elogiei, mano, é, normal, chamou eu sou de delícia, eu vou sair lá da academia chamando eu sou de gostoso também, cara, foi, não, aconteceu, fala a verdade, você tá falando sério, eu vou te arrebentado, eu tô segurando pra te bater, fala a verdade, é sério, fala a verdade, calma, velho, você tá falando sério, eu não tô me perguntando, fala sério, pra que isso, eu tô falando, eu tô machucado, cara, cadê de chegar, você tá falando sério, sabe que a gente tá falando sério, fica, ai, não faz nada não, cara, calma, mas você tá falando sério, eu olho aqui, tá doendo, você tá falando sério, eu vou dar outro muro pra poder, você tá falando sério, você tá falando sério, eu sou elogiei, eu quero que você se lasse, eu quero que você se lasse, eu quero que as pessoas te pegam, te arrebentam, duas, três vezes, acho que tu tá na verdade lá na sua cara, O que que você tá fazendo nisso, cara? O que que eu tô fazendo nisso aqui? Você não viu nada ainda que eu vou fazer com você. Se eu só sei que você tá desse jeito, que senão ia arrebentar a sua cara mais um pouco. Vou esperar se melhorar pra te bater. Você vai ficar mais tudo lascado do que você já tá. Cara, mesmo. Nossa, Leandro, você deve estar de sacanagem, velho. Você deve estar de sacanagem. Não só põe, você tá falando sério? Vem, o que que você tá vendo demais nisso, velho? O que que eu tô vendo? Você acha que eu sou idiota? Eu só falei pra mim assim... Ai, não pega aqui não, tá dormindo. Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu sou idiota? Ei, não faz isso não, cara. Vaga de ser babaca, moleque. Apanhou foi pouco. Apanhou foi pouco. Podia ter te arrebentado mais aí. Ter quebrado seus dois braços, seus dois pés e sua boca. Que ainda tá pouco machucado você aí. Ter machucado muito mais. Muito, muito mais. Pode chorar, não tô nem pra você, não. Tá de sacanagem, quer chamar mulher dos outros. Não é nem mulher dos outros, mano. Você não tem mulher, não? Que que você ia achar se o cara se eu sair da academia e o cara me chama de gostosa? Eu não falei isso. Você falou o que? Eu falei que ela é uma delícia. Você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Tô nem aí. Eu quero que dou a mais. Eu vou embora lá. Eu vou embora mesmo. Eu vou embora mesmo. A partir de agora você tá soltando. Tá de sacanagem? Eu vou ter que só pra buscar minhas coisas. Só pra buscar minhas coisas. Olha aí as coisas ali, cara. Eu não vou pegar nada agora. Você deixa tudo arrumado aí que eu vou falar como eu te vim buscar. Me ajuda aqui, me ajuda. Que imagem do que eu quero dizer? Me ajuda aqui, cara. Para por isso. Me ajuda aqui no banheiro. Não vou te ajudar em nada, não. Rapidão. Não vou te ajudar em nada. Se vira. Se vira. Se vira. Se vira. Tá entendendo? Você pega e se vira. Se toca. Moleque. Idiota. Você tá lá vaca demais, mano. Você é muito vaca. Você é muito vaca. Você tá aqui no banheiro, velho. Por favor, velho. Mano, vai. Vai, vai. Você quer ir? Vai, vai. Não pode ir. Não faz isso não, cara. Não faz isso o quê? Sai fora. Eu quero sair no banheiro. Eu vou te ajudar em nada, Leandro. Caraca, mano. Você não gosta de mim, não, né? Não, nem um pouco. Eu tô do machucado aqui e você vai... Também aí pra você. Machucou foi pouco, não tô falando? Deve ter machucado e ter arrebentado a sua boca. Deve ter tirado no mínimo cinco dentes daí. Um mínimo. Sacanagem, mano. Cadê a merda da mochila, meu Deus do céu? Você vai fazer o quê, cara? O quê que você vai fazer? Vou embora. Por quê? Vai me deixar aqui sozinha? Mãe, vê se minha mochila tá aí, por favor. Por quê? Você vai me deixar aqui sozinha? Nossa, você quer que eu faça o quê? Deita aqui com você. Não encosta. Não vou te ajudar em nada. Você quer que eu deito o quê? Coloque você no colo e fique te adulando? Você elogiando, chamando os olhos de delícia no meio da rua? O quê que você não faz, né? E se é a primeira vez, eu tenho certeza que não foi. Com a vontade que eu tô de estupiar a sua cara. Ela não tá escrito, mano. Vem. O quê que você tá fazendo disso, meu irmão? Cara, é impossível conseguir isso. É só porque ela é boa, cara. Ela é enxada. Vai. Vai. Você não bate aqui não, filho. Ela é enxadona. Ela é boa. Ela é uma delícia mesmo. Mesma daquela, como é que tá enxada de delícia? Vai, vai de novo. Tô brincando, tô brincando. Ai, eu tô brincando. Eu não tô machucado, não. Eu não apanhei. Ai, eu tô brincando, eu tô brincando. Não, eu não, eu tô brincando. Olha lá, olha lá, olha lá. Sai lá, olha lá. Olha lá, eu tô gravando. Olha lá, olha lá. Sai sobe, não. Ai, ui. U, 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 u. Ah, 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 ah. esqueça tudo bebê aqui a moto só só uma coisa que eu chamo a bebê de delícia nossa mulher não que mulher não falei nada eu quero saber me bateu porque a mulher dele é muito boa eu não aguentei não existir não puxa que está machucado não é que é só uma fácil que eu coloquei é só maquiagem lip tint é o leandrinho voltou o leandrinho voltou sai lembro que merda dá licença ela comigo bebê a mais uma filho vai deixando seu like se inscreve no canal foi mais uma mais uma do pai eu sei que esse vídeo não acaba por aqui porque eu sei que eu vou ouvir um monte agora tá ligado mas é tudo por vocês mano aqui tá marcado aqui e é isso mano quero saber não fio pai é o melhor de todos de todos mesmo vai deixando o like aí tamo junto agora deve que vai apanhar de verdade aqui mais é nóis